Opa, aqui é a Leão, e eu queria dizer pra vocês que agora também temos o nosso canal no YouTube, o RZO Oficial. Dia 24, sexta-feira, vamos lançar o videoclipe com a participação do Bonnie, produzido pela O2Film, produtora de Cidade dos Homens, Antônia, Cidade de Deus, inclusive com atores do Cidade de Deus, Mílian Cortazzo, Tropa de Elite, João Gordo e outros. Estamos com data marcada pro lançamento do CD, 30 de setembro. É importante que você se inscreva no nosso canal, porque depois do lançamento do clipe, vamos lançar vídeos diários sobre a produção do disco, processo de criação, morô? Gravação de voz, instrumentos, participações, coisa que a gente acha importante, ou não, porque não é o rádio e não é a televisão, é o nosso canal, pode chegar, pode interagir, tamo junto. É isso, canal YouTube RZO Oficial, se inscreva, compartilhe essa ideia, tamo junto, já é, valeu.